salve salve galera seja bem-vindo ao nosso canal o Crisicalan Games quem não é inscrito puder se inscrever deixar aquele joinha muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje vou estar trazendo para vocês um tutorial pessoal bem simples fácil tá de como limpar aí a memória do seu j7 prime tá isso mesmo Samsung j7 prime bem fácil vou estar ensinando passo a passo desde já agradeço a todos pela ajuda se puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado e vamos dar início aí ao nosso tutorial beleza primeiro pessoal vocês vão entrar aqui no celular né lógico tá abriu essa tela aí ó você vai aqui ó configurações Beleza vai em configurações você vai em aplicativos tá foi em aplicativo Beleza esses são os aplicativos que estão no meu celular né para vocês vai ser a mesma coisa tá vai mostrar todos os aplicativos que tem no seu celular tá lembrando que esse tutorial aqui é apenas para o j7 prime Beleza Samsung j7 prime aqui eu vou escolher um aplicativo que eu quero limpar né a memória dele para tudo certinho eu vou escolher um aplicativo aqui tá eu vou aqui no Instagram Beleza esse é meu Instagram né aqui ó tem desinstalar do lado esquerdo no lado direito forçar parada tá embaixo vai ter dados móveis né que eu uso bateria armazenamento e memória tá mas embaixo tem notificações permissões definir padrão né detalhes do app na loja e aqui depois está aqui o picture and picture beleza para limpar a memória dele pessoal limpar o cache né vocês vão aqui ó armazenamento tá aqui vai ter o limpar dados tá ele para cache a aplicação do meu tá 937.60 os dados 389 né eu quero limpar esses dados aqui e quero limpar o cache o que eu faço você escolhe um dos dois eu vou limpar a cache tá sempre limpar cache beleza clicou ele vai limpar aqui ó e vai demorar só um minutinho né oi e aí os dados já foram limpos beleza e aí aqui já não tá mais ó ele tava escuro né agora ficou um cinza claro tá vendo vou fazer aqui outro aplicativo tá e tem celular depende do celular tá pessoal alguns celular né a marca do celular ele some aqueles números tá o meu como é o j7 prime ele não consegue sumir fica é um cinza tipo apagado né que ele foi excluído tá então varia muito de celular para celular tá um isso é o meu número o outro fica apenas apagado né igual meu vou abrir aqui ó fazer mais um teste beleza fazer mensagens ó sempre só que você abrir o aplicativo vai aqui ó armazenamento tá ó limpar da cache tá vendo aqui já zerou a zero né ele tava em três e pouco foi zerado beleza vamos em outra agora a música de outro aqui espero que possa ajudar tá vamos aqui nesse app que é o ps4 né o armazenamento tá nota pessoal que o cache do meu a ele tá 41,02 megabytes e vou limpar cache ó automático ele já zera beleza isso aí pessoal é como limpar a memória do seu celular tá j7 prime beleza espero que tenha ajudado tá bem facinho vou voltar aqui na tela e mostrar para vocês o passo a passo novamente para encerrar para não ficar um vídeo muito grande né você vai abrir seu celular configurações tá configurações aplicativo beleza e aqui você vai escolher o aplicativo que você quer limpar o cache dele tá eu venho aqui ó vou no bradesco né abriu o aplicativo do bradesco eu vou aqui armazenamento tá o meu aqui ó tá cache 8,48 megabytes eu vou limpar cache ele já zerou tá vendo tava 8.48 ficou 0 byte beleza espero que tenha ajudado pessoal muito obrigado também pela ajuda tá desde já tá fique à vontade senta sem casa e tamo junto